O Goiânia, que é o Goiânia? Taz de Goiânia, direto do bar dos pés de manga, o Goiânia quer? Agora! É quem está o Taz? Ei, eu também tenho que pegar em nada, hein? Não estou na frente para ninguém não, hein? É o canal Sinuqueiro, o Re canal de Rune onde? Bato de Rune, não tem. Que é o que eu ganhei? Goiânia e Taz. Goiânia e Taz. Goiânia e Taz, né? É isso mesmo. Está vivo! Está louco, ó. Como é que pode, né? Não é doido, hein? Não é doido, hein? Deixa eu mandar um salve aí, Guilherme. O que não fizer a carta agora? Vamos ver a pergunta? Bruno! Bruno! Para, Bruno! Não, o salve é doido, você é amado. E o pequeno pessoal, o capitão está vendo aí? Vai! 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 É! 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 Ah,��겠습니다! É! Qualquer decisão Spenceram e Taz. Felipe! Cancione! Fala! Azul! Enci nugget bem! Fala! I preachon, Não tá dizendo a professora do pai Belão. Vem isso! Fala! É cazawanini. Pera aí, Momento, Pera aí que for... O ferro é do perônomo, né? E agora eu vou pra quê? É... É pra ganhar mais três? É... É... Olha a rua! Caramba, meu amigo! Tá caindo! 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 Isso, Daniel! Não quer perder, não! Ah, foi eu! Não quer ter essa! Vai dar uma de guarda! Vamos lá! Vai dar uma de guarda! Vai dar uma de guarda! Vai dar uma de guarda! É o Goiano! Vai dar uma de guarda! Caramba, Goiano! Foi pra... Deu pra porta ou não vai dar uma de guarda? Não, foi de sua porta! Não, foi de sua porta! Não, não é... O homem já vem muito, né? Cadê o quê, né? É o Goiano, hein? Tá! Agora é... Goiano e Vinícius! Vinícius e Goiano! Isso mesmo não!